Os jogadores estão de volta aos treinamentos no Fluminense, vão jogar quando, hein? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui no vídeo, vamos ver também os jogadores ali que apareceram se reapresentando. E será que o John Texto foi picado pela abelhinha Flamengo ali, também quer se tornar o Fluminense? Tá querendo o Luiz Henrique pro Botafogo, aí agora já quer o André pro Lyon? Será que o André também, como é tudo do mesmo grupo, será que o André finalmente vai jogar no Botafogo depois de três anos de quase ter sido emprestado? Roda a vieta do Giro de Notícias, a gente vai falar mais sobre isso. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, vamos embora pra gente poder falar dois assuntos que a gente se propõe aqui a falar, que é de Fluminense. Fluminense se reapresentou nesta quinta-feira, né? O time principal do Fluminense se reapresentou lá no CT Carlos Caxilha. Olha o Diniz aí falando, ó, Vitória Fluminense. É isso aí, Vitória, Vitória. Vitória Fluminense. É, esse daqui também tem uma graça que é, além do bordão dele, Vitória Fluminense, ainda tem o fator de que essa funcionária, né, que administra as redes sociais do Fluminense, uma das, né, ela se chama Vitória. Então tem esse duplo aí. Se reapresentaram os jogadores, vou botar aqui até um... Um vídeo aí com os jogadores, eu vou deixar passar o vídeo, depois eu vou comentando com o vídeo mutado, né, melhor, né, porque tem comentário deles, ó. Vou botar uma foto nossa por aí, né. Pô, o campeão deve dar merda. Se necessita aí... Aventar. Obrigado, obrigado. Melhor, só fala mal pro Jesus, só fala mal, agora eu não vou nada. O que é isso aí? Vê, 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 vô, 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 vô. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tá aí, esses foram os jogadores chegando, né, A gente viu alguns jogadores ali, o que já dá indícios para a gente em relação ao Felipe Alves, por exemplo, estando por ali. O Felipe Alves é o goleiro reserva, o Vitor Eudes é o goleiro do time alternativo. Pelo menos de início é isso que chama a atenção, já dá para cravar, mesmo sem eu ter mostrado relacionados ainda que o Felipe Alves não viajou para Bacaxá. Aqui a gente vai vendo o Marlon e o Teranjo conversando, o Felipe Alves também está por aqui com o Danielzinho. O Martinelli e esse aqui é o Caio, o fisioterapeuta. O Fluminense já estreando também os novos uniformes de treinamento. Começou a utilizar lá em Jeddah, na Arábia Saudita, por conta de uma questão de patrocínio e tal, enfim, não podia ter esse patrocínio. E agora o Fluminense colocou os outros patrocínios ali no seu uniforme de treino e vai utilizar em definitivo esse uniforme da temporada 2024. Eu já quero, mas pelo que eu dei uma apurada aí, isso vai demorar ainda um tempinho para chegar nas lojas, assim. Porque não era, na teoria não era para já ter estreado em dezembro, por exemplo. A se destacar, Manuel está treinando, ainda não pode jogar, vai poder jogar só a partir do meio de fevereiro. Ele já pode treinar, mas não pode jogar. Gabriel Pires fez a barba, hein? Informação, importante essa parte da informação, né? O maluco chegou para tirar a foto do Fluminense lá, enfim, parecendo o cara do náufrago, né? De resto, jogadores, o John Aras com a Emily, a psicóloga. O Cri Silva também, isso aqui também é interessante. O Cri Silva também está por aqui. Não sabemos se ele viaja ou se ele agora fica em definitivo, né? Ele vai continuar, por exemplo, hoje tem o jogo em Bacaxá. Ele vai continuar no jogo do Luso Brasileiro, ele vai continuar com o time principal, enfim. Isso tudo a gente ainda não tem explicações ali sobre quem vai ficar no time principal e quem vai continuar nesse time alternativo aí no Carioca. Gabriel, quando que vão estrear o time titular no Campeonato Carioca? E que se não pode dar merda. Agora que eu vi que tem música. Germancano correndo. Vamos deixar o Germancano correndo enquanto a gente fala. Quando que vai estrear esse time aí? A gente ainda não tem uma informação. Acho que muito depende de como esses jogadores estão voltando de férias, né? Fluminense tem que ter uma preocupação muito grande porque não dá para estrear muito perto do jogo contra a LDU, porque aí já chega um jogo em altitude, aquela dificuldade toda. Mas também, da mesma forma, o Fluminense não pode estrear também já agora. Porque senão você pode ferrar a temporada inteira de um jogador por conta de uma estreia precoce. Ainda mais a gente sabendo que o elenco do Fluminense, uma boa parte dele, não está no auge físico da carreira. Já está na descendente física. E aí isso demanda cuidado. Gabriel, então está todo mundo velho. O Fluminense não serve, só tem velho... Não. É que justamente pelo Fluminense ter um elenco mais envelhecido, ele demanda mais cuidados que o Fluminense normalmente tem. Então, por isso que consegue desenvolver. Então, tem ali um paradoxo ali, um jogo sem saída, que é se estrear cedo demais, pode prejudicar a temporada. Mas se deixar também para estrear, dar um mês de pré-temporada, eles vão estrear contra a LDU já. Então, isso é um problema. O provável, ali dentro do nosso cronograma de jogos aqui, é o seguinte. É que o Fluminense faça a sua estreia... Vai lá. Talvez o Diniz já vá para campo antes, tá? Só para deixar claro. E talvez alguns jogadores não estreiem tão... Já nessa mesma data. Talvez alguns estreiem antes, estreiem depois. Não devem colocar o time inteiro. Mas o provável é que em Fluminense e Sampaio Corrêa no Maracanã, os jogadores estejam atuando. Principalmente porque... Perdão. Aldax e Fluminense é hoje. Domingo, Fluminense no Luso Brasileiro. Na outra quinta, tem Fluminense e Bangu. Uma semaninha só não vai rolar. Uma semaninha só de pré-temporada não vai rolar. E esse Boa Vista e Fluminense, que pode ser em Saquarema, como pode ser um mando também vendido, é a possibilidade de o time não precisar viajar, enfim. E fazer a sua estreia já no Maracanã. Acho que o provável é esse. Estreiam no Maracanã. Tem o Carnaval para poder emendar com treinamentos também. E aí já estão ok para jogar contra o Vasco nas quartas-feiras de cinza. Contra o Madureira, provavelmente em Brasília. A gente ainda não sabe, né? Aí pode alternar um pouco o time. E aí sim, a estreia da Recopa contra a LDU por lá. Acho que é esse o cronograma. Não é informação, é palpite, porque a gente no Fluminense também não divulgou nada. Sobre John Arias e... Perdão, John Arias não. Sobre John Textor. Confundi os Johns. Sobre John Textor, tá? Vamos lá. Ontem saiu uma notícia. Eu ontem estava de folga. Acabei não entrando muito ali nessa questão das notícias que saíram ali à noite. O pessoal pôde acompanhar lá no Jornada. Eu sempre recomendo assistir o Jornada KTOM 1902. Mas tinha saído uma notícia no portal Relevo. Depois saiu também algumas coisas no canal do Vene Casagrande. De que o Eagle Football, que é o grupo City do Botafogo, né? É o grupo dono dos times que o John Textor é dono. Basicamente é o John Textor, né? Estaria tentando o Luiz Henrique, do Betis. Segundo ele, não era... Vamos lá, né? Sobre o Luiz Henrique é diferente um pouco do que seria a transferência que a gente vai mencionar já já. A ideia, segundo o Relevo, era de pagar 20 milhões de euros no Luiz Henrique. Eles querem pagar. E aí levaria um jogador. O Fluminense, lembrando, ficaria com cerca de 20% do valor, tá? 15% que ele segurou, mais 4% que o Fluminense tem de mecanismo de solidariedade como clube formador. Então o Fluminense levaria cerca de 20 milhões de reais aí a mais nessa venda do Luiz Henrique. A ideia deles é... É meio que o Luiz Henrique ir pro Lyon, mas ele viria pra jogar no Botafogo durante um tempo pra depois ir pro Lyon. Essa era a ideia lá do John Textor, tá? Então vamos ficar de olho, porque teve proposta também do RB Leipzig, e aí depende muito pra onde o Luiz Henrique quer ir, se ele quer voltar pro Brasil. Uma dúvida sincera, você ficaria puto do Luiz Henrique jogando no Botafogo? Eu sei que no Flamengo você ficaria. Não ficaria puto do Luiz Henrique jogando no Botafogo? É óbvio que o sentimento é um pouco diferente, né? Não só pelo tamanho da rivalidade entre Fluminense e Botafogo ser infinitamente menor do que Fluminense e Flamengo, mas também pelo fator de... O Flamengo tem um histórico recente, né? De pegar jogadores da nossa base, jogadores revelados. Então talvez isso irrite um pouquinho mais, assim, quando acontece. O outro que o Botafogo tá querendo também, mas aí não é o Botafogo, é o John Textor, diretamente pro Lyon. É uma matéria do Leipzig, só que é na versão paga do Leipzig. Desculpa, eu não vou assinar o Leipzig, só pra poder botar a matéria aí na tela, né? Eu vou ler aqui a repercussão do Sport Witness, que é lá da Inglaterra, que fizeram uma matéria colocando o Full, o Fullham, né? dentro da lógica de John Textor, o Eagle Football Group, o Lyon, mais especificamente, quer André, tá? Segundo diz a matéria, apesar do Fullham ainda ser o clube mais bem cotado pra contratar André, o John Textor, dono do Lyon, também está de olho. Na verdade, aí fala que o L'Equipe informa que a equipe da Ligue 1 fez uma abordagem a André. Ou seja, houve uma abordagem, tá? Segundo lá o que diz a matéria é o preço pedido de mais de 30 milhões de euros é visto como intransponível pelo time francês. E aí eles vão atrás de Ismael Juksek, do Fenerbahçe, e tem alguns outros lá que eles podem ir atrás. Enfim, tá? Aqui o resto da matéria já é... Eu vou deixar aí na tela pra quem quiser pausar e ler. Mas já é falando coisas que a gente meio que já sabia. Cara, vamos lá, tá? A gente precisa falar aqui de uma coisa sobre o valor do André pra poder fechar esse vídeo, que é o seguinte. O valor do André, ele está diretamente relacionado ao que o André joga. É um craque, é o melhor volante do Brasil há pelo menos dois anos, é um volante de nível de seleção brasileira e é jovem. O André faz 23 anos esse ano. Qual que é o problema e a dificuldade pro Fluminense? O Fluminense é um jogador pronto, testado, vitorioso, vencedor, de muita qualidade, valorizado no Brasil. E aí, só pra esclarecer, porque pode ter ficado confuso. Valorizado... Não que ele só seja valorizado no Brasil, mas é que ele tem isso tudo, jogador bom, só que ele está no Brasil. E a gente sabe que existe uma visão no futebol, novamente, eu não concordo com isso, mas eu relato aqui como as pessoas veem o futebol, tá? De que o jogador que está na Europa se valoriza. Você tem algumas coisas muito simples, e eu descobri isso quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, de como essa visão mudava tudo, quando eu jogava Brasfoot, talvez um dos jogos mais simples aí de futebol, mas que é muito legal. Brasfoot 2008. Você vendia... O jogador valia 1 milhão. Você vendia o jogador pra Europa, quando ele chegava na Europa, passava 3, 4 meses, esse mesmo jogador sem ter evoluído, sem ter feito gol, nada, em qualquer clube na Europa ele valeria 3, 4 milhões. E aí, realmente na Europa vale mais que fui desenvolvendo até que hoje. Isso é nítido, né? O Yuki Sek, do Fenerbahçe, com certeza ele não joga mais do que o André. Com certeza. Eu não preciso conhecê-lo pra saber que ele não joga mais do que o André. Mas ele tá na Turquia, que de certa maneira é a Europa. E é o mercado alternativo da Europa. 30 milhões de euros é preço de jogador, 40 milhões de euros, seja lá quanto for, é preço de jogador de Europa pra Europa. Não é preço de... Ou então, no Brasil, é preço de jogador de 17 anos, atacante de 17 anos. não é preço de volante de 22 anos no Brasil. E é essa que vai ser a maior dificuldade pro Fluminense fazer essa... Tá sendo, né? A maior dificuldade pro Fluminense fazer essa venda. Que é convencer o cara de... O europeu que acha que o mundo é uma grande Premier League, é uma grande Champions League que só existe isso, tudo que não é isso não existe, convencer esse cara de que o André vale isso a bola que ele joga mesmo. De que ele vai chegar na Europa e vai arrebentar porque a gente sabe que vai tirando, obviamente, a gente sabe que ele tem qualidade pra isso. A gente nunca pode garantir nada no meio do futebol. As coisas acontecem e a gente nunca sabe, né? Então, assim, a situação pra vender tem essa dificuldade. Repetindo, tá? Eu ainda acho que ele vai fechar ou está fechado ou está por trâmites burocráticos com fur. Mas é uma opinião que eu não posso garantir. Vamos ver, tá? Como é que vão ser as situações. Estamos juntos. até a próxima. Valeu! Tchau!